Eu dei uma passadinha aqui na floricultura novamente, gente, e tá chegando o carregamento de flores. Eu vim pegar mais uma petúnia e vim pegar aqui mais uma petúnia. Nossa, tem cada uma mais linda do que a outra. Vejam essa daqui, que linda que está, não é mesmo? E vejam quantas flores chegaram aqui, gente. Chegaram muitas. Essa é muito linda, vocês sabem dizer o nome dela? Olha só, gente, que coisa linda que ela é. Que coisa mais linda, que coisa mais linda que tá essa flor, gente. Eu acho que eu já tive dela. Olha só como é que ela fica assim. Aí depois ela abre e toda enveludo, gente. Eu acho que eu comprei uma vez na Ikerra. Linda de viver. Já são oito horas da noite e deixa eu mostrar pra vocês como é que está aqui o jardim do condomínio, que eu comentei várias vezes com vocês. E a grama tava bem alta. Olha só, gente. Tá tão lindo. Tá o sol bonito ainda. Ai, o cachorrinho da vizinha. E olha só, eles estão limpando. Mas eu acho tão bonito, gente. Olha só. Eu não sei se vocês pensam como eu. Inclusive choveu. E é bom porque quando eles limpam o condomínio, quando não chove antes, levando um pouco de puleira. Mas dessa vez não. Eu agora vou fazer a minha caminhada. Hoje pela manhã não deu tempo. Deixa eu virar a câmera pra cá. Não deu tempo de eu ir hoje pela manhã. Então eu vou agora fazer a caminhada. Hoje já é o dia seguinte. E daqui a pouco eu tenho que dar uma passadinha lá no mercado Lidl. Então já fiz aqui o café. Tô esquentando só um pouquinho de leite ali. E já coloquei aqui um pouquinho de açúcar. que tava ali na galinha. E vou lá fora um pouquinho. Na verdade, eu já molhei as plantas. Mas eu vou só mostrar pra vocês, que eu não mostrei no outro vídeo, como ficou um lado aqui. O café tá fervendo. Ai, que delícia. Como ficou o lado aqui. Esse aqui é da varanda. Então hoje eu vou tomar só um cafezinho com esse biscoito. Deixa eu pegar aqui. Com esse biscoito que eu gosto demais, gente. Que é esse aqui, ó. Da latinha. Eu só não sei se esse é o da Dinamarca. Que eu prefiro o da Dinamarca. Esse aqui eu acho meio grosseiro. Que é biscoito de manteiga, né? Como tá escrito aqui. Cookies de manteiga. Então, eu prefiro mais o do mercado Eurispin. Que eu acho que é o da Dinamarca. Esse aqui eu não sei de onde é que ele vem. Mas enfim, é bom também. O leite já esquentou. Já preparei o café. Então, vou tomar aqui o meu café. Ai, já tomei meu suco de laranja. O restante do biscoito da lata. Que a lata já tava um pouco vazia. Eu coloquei aqui nesse vidrinho. E coloquei aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram aqui, ó. Então, aqui em cima tem esse vaso com a petunha. E aí, aqui descendo, tem esse outro. Já mostrei lá no Instagram. Então, se você não me acompanha por lá, é lisboa.geovana.geovana com i dois n's. E aqui embaixo, tem outros gerâneos. Nós já chegamos do mercado. E nesse período de que não pode perder muito tempo dentro do mercado. Então, não é justo com as pessoas que estão do lado de fora nos esperando. Então, eu não posso mostrar nada lá dentro, gente. E aí, Valentino comprou essa torta de queijo. A gente já comprou uma vez e gostamos. Quer dizer, não dessa de queijo. Uma outra, já mostrei pra vocês. E foi apenas R$ 3,79. É uma bake... É uma cheesecake. E compramos essa torta, gente, de coração. Porque sim, ontem foi nosso aniversário de casamento. E aí, muitas felicidades e muitos anos de vida com saúde e paz pra nós. E pra todos vocês que estão aí nesse período fazendo aniversário de casamento. E eu acho que aniversário de casamento, assim como outras comemorações, é aquela data simbólica. Mas a gente tem que viver isso todos os dias, não é mesmo? Então, a gente não comemorou nada, né? Em virtude disso daí, geralmente a gente sai pra almoçar fora. E... Mas eu chego no mercado, gente. Chego no mercado e encontro uma torta em formato de coração. Então, ela será a nossa sobremesa de hoje. Tem algo mais assim... Como é que eu posso dizer? Tem uma conexão maior do que você fazer aniversário de casamento e você chegar no mercado e encontrar uma torta em formato de coração. Coisa de Deus. Muito grata. E comprei também flores. Vou mostrar pra vocês. Comprei aqui tulipas. Foram as tulipas que eu achei. Da outra vez eu comprei branco e lilás. Dessa vez eu comprei essa amarela com essa outra aqui. Meio um rosa antigo, digamos assim. E dentro ela tem um detalhezinho amarelo. Então, eu acho que vai super combinar. Apesar de que amarelo não é a minha cor preferida. Mas, se é flor, eu gosto do mesmo jeito. Então, coloquei aqui. Que eu vou... Já coloquei água. Que eu vou deixar pra arrumar depois. Porque agora eu tenho que fazer todo aquele processo que vocês sabem. Que vocês fazem. De higienização das comprinhas. E comprei também uns esmaltes que eu vou mostrar pra vocês. E eles colocaram lá em homenagem ao dia das mães. É da marca Cien. Eu já uso os esmaltes da Cien. Gosto muito. E hoje tinha várias cores. Gente, custava... Custou, melhor dizendo, um euro e quarenta e nove. Então, eu comprei três aqui. Eu queria outras tonalidades de vermelho. Mas não tinha esse beijinho aqui. Eu comprei pra... Quando eu quiser pintar de uma corzinha mais clara. E... Eu gosto dessa linha de esmalte da Cien. Eu recomendo. E olha só que embalagem fofinha. Em homenagem ao dia das mães. E já que eu fui no mercado, eu comprei duas... Dois... É... Filé de frango empanado. Então, eu vou fazer no forno. Que é... Esse pacote aqui, ó. Se ele ficar bonito como tá aqui no pacote, né? Vamos ver. E vou fazer também piselli. Que é a nossa ervilha. Que chama piselli. E eu vou fazer um pouquinho de piselli. E vai ser o segundo prato. E o meu vai ser o único prato. Que geralmente eu como só o segundo prato. E pronto. Então, vou fazer aqui. E olha só que coisa mais linda, gente. Fala sério. E por menos de seis euros. Eu consegui comprar essa cheesecake. Em formato de coração. Vou deixar escrito aqui. Se realmente ela é gostosa. Eu... Eu sou mais fácil de gostar das coisas. Eu não sei, Vale. Ele já olhou e disse que acha que não vai gostar. Mas, enfim. Olha que linda, gente. Linda de viver, não é mesmo? Já coloquei os pratos na máquina. A pia já tá aqui lavadinha. Lavei esses pratinhos aqui na mão. Então, agora eu vou... É... Enxugá-los. Depois eu vou fazer as minhas unhas. Porque já tá descascando aqui. Porque a gente faz trabalhinho de casa e é normal, né? Mesmo que quando eu vou limpar banheiro, essas coisas eu boto a luvinha. Mas, enfim. Como tinha somente esses pratinhos aqui, ó. Que não coube dentro da máquina. Eu já lavei. Agora eu vou enxugar. Porque eu não gosto de deixar nada aqui em cima da pia. Eu já fiz quase todas as tarefinhas aqui na cozinha. Falta ainda arrumar essa caixa de laranjas que o Valentino comprou. Diretamente do revendedor. E a gente pagou 10 euros por essa caixa de laranja. Então, eu vou arrumá-las. E também eu vou cortar aqui, ó. Que eu comprei hoje. Esse paninho multiuso de limpeza. Porque ele é muito grande. Então, eu acho um desperdício. Já que a gente fica sempre trocando. Então, eu corto. Então, de um paninho dá pra fazer dois. E dá pra eu usar aqui. Pra fazer as limpezas na boa. Meu vizinho trouxe aspargos. E olha só aqui. Eu coloquei aqui nesse vasinho. Que é pra fazer o omelete de Valentino. À noite. Então, eu coloquei aqui. É no centro da mesa. E pronto, gente. A cozinha toda plim-plim. Já parei um pouquinho ali. No computador. Pra editar um vídeo. Pra fazer umas coisinhas. Responder umas mensagens. Também lá no Instagram. Eu não sei se eu já falei. Mas se você não me acompanha no Instagram. Eles boa.Giovanna.Giovanna.Guin2Ns. E você me acompanhando pelo Instagram. Você fica sabendo mais rápido. O que acontece do lado de cá. Então, eu preparei essa mesinha. Gente, muito, muito fofa. E eu nunca havia usado essa colher linda. Que a Soraya trouxe pra mim. Quando ela esteve aqui. Que está na minha. Ou seja, Holanda. Nessa colherzinha holandesa. Que está aí na minha listinha de países. Que eu quero conhecer, gente. Porque, nossa. A Holanda é linda demais. E eu quero ainda conhecer. Se Deus quiser. Então, preparei aqui o meu chá. Coloquei uma velinha. Olha as tulipas aparecendo aqui novamente, gente. Quando eu compro tulipas. Vocês ficam assim. Vendo tulipas o tempo inteiro. Espero que vocês não se incomodem. Então, aqui está o biscoitinho. Eu já servi a água. E vou tomar aqui um chazinho. Apesar do sol lindo, lindo que está fazendo. Eu quero tomar um chazinho ainda. Porque está sol. Mas não dá aquele calor ainda. De primavera já pertinho do verão. Então, dá para eu manter aí o meu costume do chazinho. Então, é isso, gente. Eu nem sei de que tamanho esse vídeo ficou. Era só para compartilhar com vocês aí um pouquinho do que eu fiz. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem firmes. Fiquem bem. Fiquem na fé. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.